O Hospital São Paulo, ligado ao governo federal e a Unifesp, afirma que cancelou cirurgias por falta de repasse de verbas no Ministério da Saúde. O hospital chega a receber mais de 1.200 pacientes por dia. A repórter Sabrina Pires está no local e tem outras informações. Boa noite, Sabrina. Oi, Gabriel. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, na prática, pelo menos 1.500 pacientes que tinham cirurgias agendadas para o mês de julho já estão recebendo a notícia do cancelamento por telefone e sem previsão para remarcá-las. São operações eletivas de todas as especialidades. O motivo dessa suspensão que começou ontem seria a falta de repasse de uma verba do governo federal para o hospital. Essa verba é chamada de REUF, é um programa de reestruturação de hospitais universitários federais e que aqui no Hospital São Paulo representa 30% do orçamento da instituição, ou seja, 5 milhões e meio de reais por mês. Mas o Ministério da Saúde, em nota, deu uma outra informação, disse que não há problema algum que o repasse é feito normalmente, inclusive a verba deste mês já será depositada em breve. Diz o hospital que, por enquanto, nenhuma parcela dessa verba foi paga neste ano. Enfim, o que se sabe, o que de fato acontece é que as operações estão sendo canceladas, mas segundo a direção aqui do Hospital São Paulo, atendimento de urgência e emergência, por enquanto, estão funcionando normalmente. Gabriel. Obrigado, Sabrina, pelas informações. Boa noite para você.